A CIDADE NO BRASIL Somos piratas do Paraguai Pirata do Paraguai é assim, João A plateia vai se identificar com isso Vamos lá, Black MP3, MP4, um DVD, um diabo a quatro X-Fabucanas, um notebook com Wi-Fi Quem pode, pode, quem não pode Inventa, iPod, inventa, iPhone É quase um sono e tem tudo no Paraguai Desafiando as águas Tempestades temporais Segue sempre adiante Tão valente até o cais Nosso barco é demais Demais, 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 demais Pra terminar O final dá um pouco de enjoo, mas é assim mesmo Somos valentes piratas Tantas glórias, tantas lutas Se bebemos um barril de rum Somos filhos do mar Somos valentes piratas Não tememos um mar sem fim Só que sofremos de enjoo Ai que enjoo Que enjoo Ai que enjoo Que enjoo Me traz Um drabim 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 Sobre isso A sabedoria nos textos de Paul Rabbit Jô é um número difícil Eu nunca me envolvi nesses assuntos espirituais Como hoje Mas vamos fazer isso então Vocês estão preparados pra fazer com a gente? Sim Vamos lá então Vamos iniciar A leitura do texto do escritor Nosso escritor mestre Guru Paul Rabbit Com uma vocalização da sílaba sagrada OM Iniciemos com OM Todos Paul Outro saudinho sagrado Paul Rabbit Paul Rabbit muitos conhecem como Paulo Coelho Mas nós temos o original em inglês Jô eu vou ler pra ele isso um pouquinho Fica a vontade Fica a vontade Do livro sagrado de Paul Rabbit Paul Rabbit Não sei se vocês vão reconhecer esse tipo de linguagem mística Mas Paul Rabbit afirmou ao nos conhecer A música de vocês mexe com pelo menos três chakras Dois sítios e um terreninho em Taubaté Foi ele que nos indicou Uma tenda de umbanda italiana A primeira tenda de umbanda italiana No Brasil Chamada Iemanjaque Tefabene Inclusive uma tenda de umbanda já ligada na internet É umbanda larga Então, enfim Vamos então Iniciando bem baixinho agora O livro de Paul Rabbit Por favor, eu quero outra música Um tema do século XVI Obrigado É um pouco mais antigo, mas serve Do livro de Paul Rabbit Versículo Licks Versículo Licks Repistola 40 Se teu melhor amigo Te crava um punhal pelas costas Desconfia desta amizade De San Juan de Cordo Andosa e Santiago Paul Rabbit fez três vezes Do caminho de Santiago Ficou vários dias no Chile E escrevemos La espiritualidade Se encontra En o Oriente La ciência Se encontra En o Ocidente Pero a paz Se encontra em Bolívia Versículo Versículo V Mestre Algarismos romanos Ah, sim Claro, algarismos romanos Versículo V Oh, makes me wonder De mil Passarás A dois mil Não chegarás Muitos acreditam Que essa profecia Foi feita para o Pelé De mil Passarás A dois mil Não chegarás Outros Acreditam que ela tenha sido Escrita para o Corsa O Palio E o Fiesta De mil Passarás A dois mil Não chegarás Obrigado Vamos encerrar então agora A leitura do livro De Paul Rabbit Nós iniciamos Com a sílaba sagrada On Portanto Encerraremos Com a sílaba sagrada Off 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 Off